Nós, militares, somos preparados para a guerra. O SIGS, ele tem como missão princípua preparar os recursos humanos em defesa do nosso país, mais especificamente em defesa da nossa Amazônia. E aí eles passam três fases de forja. A fase de vida na selva, a fase de técnicas especiais e a fase de operações. Só que para eu transformá-los como aços cru em espada, eles precisam ser submetidos ao fogo. Com o crescimento da importância da Amazônia na agenda global, a área de defesa acordou finalmente e começou um grande deslocamento de efetivos, de equipamento, de esforços, um pouco de recurso também para a Amazônia. Nós tínhamos o quê? Cinco, seis pelotões de fronteira e nós hoje temos 24. Can you smell the smoke? O Amazon forest is burning, again. Mas esses não são wildfires. Eles são a síntoma de uma infecção ecologista, levada por empresas parasitistas e globalizados de creed. Bolsonaro enabou isso. Mas o banco, o governo, a marca que você achou e a comida que você comer, Se você acha que essas ferramentas vão te destruir, pense de novo. A Amazon está em todos os respiradores que você vai tomar, e o negócio como usual vai nos derrotar todos. É a sua geração para manter a responsabilidade de arsonista. Porque quando a Amazon se destruir, tudo que você se mantém com isso. Se perguntar, se perguntar as empresas, se perguntar o governo. O que lado você está?